Música Ah, que coisa! Será que ninguém vai querer vir tomar chá hoje? Justo na inauguração? Ah, será que tem algo de errado na minha loja? Mas eu arrumei tudo tão bonitinho! Hum, coloquei meu chá, copinhos, bolo e ninguém veio! Ó! Vem por depois! Nossa, está cheio de água aqui! Socorro, socorro! Eu tenho certeza que tem um palo por aqui! Ai, onde é que é? Calma! Ah, isso foi... Chá de elástico! Preciso fazer isso mais vezes! Ei, isso me deu uma ideia! Vou chamar as minhas amigas para uma festa de chá com piscina! Vai ser muito legal! Eu vou ter que implorar pra Kitty vir! Tomara que ela venha! Miau! Escutei meu... Ai, não! Está todo molhado aqui, Mad! O que aconteceu? Eu vou te mostrar! Mad, quando você disse que ia me mostrar, você quis dizer que você ia encher isso aqui tudo de água? Isso mesmo! Ai, eu te pego, Mad! Mas primeiro vamos apostar quem tira o ralo primeiro! Miau! Vem, espera! Tchau, tchau!